Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligo e vamos para mais um vídeo desse canal. E você que ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral, se inscreve e deixe o seu like, ok? Se puder compartilhar também tá show de bola. Se quiser comentar alguma coisa também será muito bem respondido assim que eu ver o comentário, ok? Bom, seguindo aqui com o nosso personagem Shoumu, ok? Eu já tô level 176, a gente tá quase chegando no 180. Porém, isso não quer dizer muita coisa. O que que vai acontecer aqui agora? Eu vou... Eu tinha algumas coisas que eu tinha pra fazer, tá? Que agora liberou o trequinho aqui em cima, o desconto ainda bem. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui nós precisamos de 5 pedras da skin universal. Então, nada mais que justo. Agora já dá pra... Já dá pra comprar. Vou botar isso pra cá. Isso aqui. E vamos às compras, tá? Vamos comprar de 8 em 8. Lembrando que nós precisamos de 5. Então, vamos lá. Vamos rodar e vamos ver se a gente tem sorte, tá bom? Eu tenho um cacá de cash aqui. Não quer dizer que é muita coisa. Porém, devem me ajudar. Pelo menos com alguma coisinha. Então, aqui nessa roleta. Tá aqui embaixo. Então, torcer aí pra gente chegar rapidamente no 5. Ok? Pegamos uma montaria aqui top. E vamos lá, então. Ontem, eu quero até pedir desculpa pra vocês. Ontem eu não gravei. Por que eu não gravei? Porque não tinha nada pra informar. E logar o char. Só pra rodar a roleta. E mostrar com o personagem e tal. Acho que não tem muita graça. Tem que mostrar alguma coisa fazendo. Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma. Realmente, quando tiver alguma coisa pra gravar, eu vou gravar. Se não tiver, a gente não grava. Tá bom? Porque senão não tem muita serventia. Sacou? Fazer um vídeo vago assim. Só pra encher linguiça não é muito a minha praia, não. Então, vamos rodando aqui. A gente precisa de 5. Vai ser realmente bastante trabalhoso. Porém, a gente vai tentando assim mesmo. Ok? Show de bola. Eu tô... Ah, hoje eu vou me informar que aqui o E150 fez a junção. Juntou 149, 150, 151. 149, eu acho que você já sabe que é o servidor da minha conta principal. Ok? Eu tava pensando bastante se eu deveria ou não pegar os itens que estão sobrando na minha conta principal e passar pra essa conta aqui, entendeu? Mas aí eu vou esperar mais um pouco. Realmente eu, sei lá, vou empacar em alguma coisa. Eu vejo isso. Então, ó. Pegamos uma caixa aqui de GVG. Isso é bom. Vamos até abri-la. Cadê? Caixa da GVG. O que acontece? O que acontece? A gente já começa a preparar, dar um passo maior pra nossa conta. E isso vai ser bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui o negócio. Não pegamos. É, tá difícil. Oito de novo. Imagino que hoje a gente pegue 180, porque eu tenho outras com bastante tocha. Então, eu vou aproveitar e evoluí-la mais rápido pra gente começar. O char level 180 é muito bom. Ainda mais que a gente, ó. A gente acumulou. Olha quantas. Um pouco mais de 1250 dessa cápsula de experiência divina. E quem sabe a gente não consiga até pegar a level 1000 no Elite Level. Porra, ia ser legal. Mas, não sei, né. Vamos ver se a gente consegue chegar o mais próximo disso possível. Queria até pedir desculpa pela minha voz, porque eu acabei de acordar. Então, ela fica meio arranhada. Mais duas caixas da GVG e não veio o treco. Complicado, hein? Complicado, complicado. Cadê? Arrumamento temporário. Pegamos mais duas. Pegamos lá, acho que é de alma. E esse bagulho aqui da asa. Vamos lá. É, não tá vindo, não. Eu vou tentar, mas... Deixa eu pegar aqui 16. Vou tentar só umas duas vezes. E a gente vai partir pra outra coisa que a gente se cache aqui. Tem que fazer outras coisas que eu se cache aqui. Se não estiver pegando, paciência. A gente vai ficar com a manopla mesmo por enquanto, porque... A gente roda isso, roda isso, não vem? Vamos ver se a gente vai dar sorte nessa. E aí, pelo menos, eu vou pegar uma pra mostrar pra vocês como é que é o bagulho, mas... O jeito que tá indo vai ficar difícil. Achei. Em paralelo a esse vídeo aqui, eu tô olhando uma outra conta minha. Um outro fake. E eu tô procurando uma... Eita, que barulheira. Eita, ferro. Caramba, que confusão de barulho. É carro, é nego serrano. Nossa senhora. Em paralelo a isso, eu tô vendo aqui... Uma outra conta. Eu troco aqui, pronto. Vou pegar a chave gama 2, que eu tenho sobrando. Isso aqui eu... Isso aqui é a única coisa que realmente... Eu vou pegar, porque... É chato demais. Pronto. Pra gente poder abrir as caixas, que tá faltando só um item pra gente. Ó, não veio. É, gente, paciência. Não é pra ser. Não é pra ser, não é pra ser, não adianta. Hoje não é um bom dia pra isso. Tá, vamos lá, então. Voltando aqui. É... A gente não conseguiu pegar. Paciência, né? Vida que segue. E agora, a gente vai tentar pegar a armadura. Deixa eu ver essas coisas aqui fora. Pronto. Vamos lá. Vem a armadura. Ó, de cara. Pronto. Era só isso que faltava. Ó, 7 lendários, todo full. Pronto. Agora que a gente tá com 7 lendários, E essa barulheira não acaba nunca. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. É... Vamos dar uma adiantada no nosso 7. Tá bom? Deixa eu até ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa estar ajudando no 7. Deixa eu ver. Não, não tem. Eu vou ter um negócio aqui, mas... Espera aí. Deve estar aqui. Não está aqui, ó. Deixa eu ver aqui pra cá. E vamos dar uma melhorada no 7, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui. Vai vir desconto. Próximo. Aqui, ó. Pacote de honra. Vocês vão comprar uns 6. 6 pacote de honra. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que possa ajudar. Cadê o jurado que aqui também tinha? É, parece que não tem. Tá, mas vamos fazer isso então. Agora que a gente comprou os pacotes de honra, a gente vai abri-los. Dentro dele vai vir 250 medalhas de bronze, 200 ou 100 de prata e 50 de ouro, tá? E pra que que serve isso? Pra gente começar a fazer um 7. E a gente vai evoluí-lo pra juntar junto com esse nosso lendário. Pra gente poder fazer o 7 dos 150, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer o 7 não é difícil, tá? Eu venho aqui. O general. Vocês vão clicar aqui em troca de equipamento de honra. Botar armadura selvagem. E colocar domador, que no caso aqui eu sou domador. E a gente vai fazer o 7, ó. Vocês não precisam fazer a arma, tá? Vamos fazer primeiro todo o 7 verde. Não tem espaço no inventário. Legal. Legal. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Já vou fazer aqui fora. Aqui, já vou fazer aqui fora também. Aqui. Já vou fazer aqui fora também. Aqui. Vamos organizar aqui. Tá bem cheinho. Ainda assim não vai dar problema. Vou jogar essa aqui fora. Agora vamos pro azul. Fazendo o 7 azul. E o que acontece aqui? Nós vamos fazer o verde, o azul, o amarelo e o roxo. Tá? Essa é a ordem. É obrigatoriamente você a seguir. Vamos lá agora. Amarelo. Esse é um, esse é um, vou te falar. É um desses raios mais fáceis de se fazer. É porque você faz ele com pouquíssimo cash. Então, é uma parada bem legal. Tá? E vai dar uma moral gigantesca no teu personagem. Tá? Ó, atualmente aqui o personagem tá com 6.7k. Gravem esse valor. Agora vamos pro roxo. Isso. Vai ser o suficiente as 6 caixas que a gente comprou. Porque sempre tem uma variação entre 6 e 9 caixas. Entendeu? Não que é uma variação tipo assim. Ah, não. Os 7 dependendo de cada classe muda a quantidade. Não muda. É que eu mesmo não lembro. Entendeu? Agora vamos pro matador e domador. Ó, só deu pra pegar 3. Então, significa que a gente tem pouca caixa. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em desconto de novo. E vamos comprar mais duas caixas. Então, no total seriam 8. Vamos abri-las. Uma. Duas. Vamos lá de novo. Honra. Matador. Domador. Agora apareceu aí 6. Vamos lá então, ó. Armadura. Capacete. Ela acha que nessa parte aqui é 100%, tá? Não vai falhar. Não vai falhar. Fica de boa. Que vai tudo direitinho. Aqui. Ó, acabou. Não deu pra pegar tudo. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Cadê? Falta bastante. Então, comprar mais uma caixinha. Se tiver faltando pouquinha coisa, faz uma cengolha. Ou então, algum evento que dê medalha de bronze. Mas no caso aqui, falta muita. Então, eu vou comprar mais uma caixinha. Tá bom. Vamos lá. Mais um pouquinho. Pronto. Agora até a gente termina. Bom, feito isso, você tá com todo 7. Verifica se tá tudo com um vermelho aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir na loja. Vão vir na loja. Cadê? E a gente vai procurar o pó. É um pó vermelho. Pera aí. Cadê essa bendita... Cadê? Aqui, ó. Pó de refinamento especial. Eu aconselho você comprar assim, ó. Você vai comprar 6, porque você tem 6 itens, né? Então, você compra 6. Aí, você vai vir aqui em síntese. Máximo. Vai descer aqui, ó. Conjunto de equipamento em puro, tá? Vocês vão transformar esse equipamento aqui em puro. Então, vamos lá agora, ó. Vamos lá. Um. Falhou. Aí, eu vou pro outro, entendeu? Eu não faço tudo no mesmo, não, ó. Dois. Falhou. Aqui foi. Falhou. Aqui foi. E o último. Falhou. Tá. Feito isso, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Dá um clipe fora. Dá um clique dentro. Só que pra fazer isso, eu tenho aqui, ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Não, não sei o que tá. Um, dois, três, quatro. Preciso de mais 4 itens. Então, eu venho aqui e compro 4. Isso aqui é mais pra você evitar de gastar caixa de bobeira, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Então, os 4 itens que eu preciso, vamos lá. Um. Falhou. Falhou. Foi. E foi. Então, agora eu preciso de mais dois. Vamos lá. Vamos pra mais dois. Aqui é a armadura. E falhou. E o capacete. Falhou. Vamos mais dois de novo. Agora foi. Agora o capacete. E falhou. Então, vamos comprar mais um agora só. Agora foi. Pronto. Fizemos todo o set impuro. Agora a gente vai fazer o set. Cadê? O set equipamento sobrenatural, tá? E pra fazer esse set aqui, a gente vai precisar de pergaminho oculto sobrenatural. Que era isso aqui que a gente tava procurando. Eu tenho 30 aqui, entendeu? Então, ele vai acabar dando ajuda. Aqui, falha muito. Então, o que a gente vai fazer, ó. Vou botar três cliques aqui e vamos dar síntese. Ó, foi de primeira. Show. Três itens. Foi de primeira de novo. Show de bola. Mais três itens. De primeira. A gente tá dando sorte. Quando vem muita sorte, a gente dá até medo. Aqui, falhou. Foi na segunda. Mais três. Foi na segunda. E o último. É o último encrencou. Entendeu? E acabou o nosso item, tá? Esse item aqui, ele até vende por cash. Quer ver, ó. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Vamos até lá pra frente. Aquele aqui, ó. Ele vende por dois mil, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar também, porque nós é desses. Então, nós vamos comprar o quê? Vamos comprar cinco. Caramba, é dez mil. Falei, é dez mil. Fazer o quê? Vamos lá, síntese de novo. Sobrenatural. Deixa eu ver quantos nós temos aqui. Nós temos cinco. Vamos ver se agora vai de primeiro. Não foi. Pra mais um. Agora foi. Bom, agora a gente tem todo o set sobrenatural, tá? E esse set aqui é o que vai unir com o set que a gente tá equipado, tá? Vou até tirar ele aqui. Pronto, ó. Sem o set. E é com ele, junto com esse nosso set aqui, que a gente vai fazer o set do 150, tá? Aqui, ó. Conjunto celestial nível 150. Aí você escolhe domador. E esse aqui é o set. Porém, cada parte pede dez desse aqui, entendeu? Então, nós precisaríamos aqui de 60. E 60 aqui, ó. Comprar. Inventário cheio. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu dar um ordenar. Eu tenho dois desse. Joga fora. Eu tenho três desse. Joga fora. Eu tenho dois desse. Joga fora. Eu não tenho espaço. Se eu comprar 60 desse aqui, ó. Vai comer um cash ferrado. Então, não vale a pena, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou largar o personagem AFK. Ele fala, antes de largar AFK. Eu tenho um negócio aqui. Só não lembra em qual que vem. Vamos ver se... Porque, tipo assim, eu teria que ficar AFK para pegar esse bolo, cupcake, peru assado e cupcake de morango. Em um desses aqui, vem esse item que a gente precisa, que é o pergaminho oculto sobrenatural. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Não custa nada. A gente tá aqui. O que a gente pega? Vamos ver se é no cupcake de morango. É no cupcake de morango, ó. É de primeira. Então, ó. Já peguei 5. Vamos ver se a gente pega mais. Pegamos 10. Significa que a gente consegue fazer uma parte só, entendeu? Uma parte. Mas é essa forma mais prática, entendeu? Menos de você garantir a cash, para você fazer o 7 do 150. Então, a gente vai parar o vídeo por aqui hoje, tá? E amanhã, quando eu trouxer mais vídeo, ou hoje mesmo, não sei, eu trouxer mais vídeo para o canal, aí eu mostro para vocês que acabamos de fazer o 7 do level 150. Admeto. Ok? Que é o 7 do domador. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.